SEXUALIDADE E ESPIRITISMO COM JEAN POU Oi, oi, galera! Sou o Jean Pou, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais, e esse é o SEXUALIDADE E ESPIRITISMO. Dando continuidade às nossas reflexões acerca do livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito, Emmanuel, a gente vai entrar hoje no capítulo 4, intitulado Ambiente Doméstico, em que Emmanuel vai fazer uma reflexão acerca do que está escrito lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 11, capítulo 5. Frequentemente, o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, que só o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Bom, aqui os Espíritos estão falando de maneira bastante genérica sobre a reencarnação e sobre esses laços que vão nos unindo, sejam laços positivos ou negativos. Emmanuel, no entanto, especificamente neste capítulo, trata da família nuclear, ou seja, aquela família baseada em pai, mãe e filhos, nos dizendo que pais e mães muitas vezes ainda não estão preparados para lidar com a paternidade ou com a maternidade. E somado a isso, advém toda a nossa história, nossa experiência com esse grupo de Espíritos, que podem facilitar ou dificultar as nossas relações e a criação desses filhos ou filhas. E aí Emmanuel encerra dizendo, Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola, que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. É preciso, então, que qualquer que seja o nosso agrupamento familiar, seja ele baseado nesse conceito de família nuclear, ou seja ele um agrupamento diferente desse imposto ou considerado o padrão, é preciso que a gente conviva nessas bases familiares, conviva dentro dessas relações, sempre nos baseando na lei de amor, de tolerância, de compreensão, da justiça, amor e caridade, para que não venhamos a repetir os mesmos erros do passado, para que a gente reate esses laços que ficaram perdidos aí no nosso passado. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima. Beijos de glitter!